Aqui vou mostrar pra vocês como é que monta. Ela veio embalada desse jeito aqui. Aí o que que você faz assim que você recebe? Você abre pra conferir a cor. A minha amiga tá sofrendo aí toda vez que é coletada pra ela. Então abre uma caixa só, em todas as peças. Bom, aqui é uma conta de foto da feita. Aqui tá o desenho. Então se montou uma gaveta, você monta o resto. Porque só tem gaveta pra montar. E o arcabouço é um quadrado. Aqui é a cavilha que vai nas gavetas. Aí aqui a parte de trás é cavilha e tem esses dois parafusos aqui. Tá vendo? Agora na frente, você não pode meter o parafuso na frente. Então eles mandam isso aqui, ó. Essa pecinha e essa aqui, ó. Você encaixa aqui. Ó, encaixa aqui. E aí essa parte aqui do parafuso, você vai parafusar aqui. Ó, já coloquei um olhinho pra ver como é que fica. Tá vendo? Põe de perfil assim por aí. Ó. Aí essa cabeça aqui, ela vai encaixar aqui, ó. Ela encaixa aqui dentro. E aí quando você fecha aqui, ó. E aí quando você fecha aqui, ó. Trava a frente. Aqui, ó. Ó. No desenho, você vê que aqui, ó. É a parte que vai embaixo. Vai ficar para baixo aqui. Essa é a parte que vai o tanto. Então, ali as corrediças que a gente vai pôr nas gavetas. Tá vendo? Como que você sabe que parte que é da gaveta? Essas retas aqui são que vai na gaveta, ó. Essa aqui é a que vai nessa lateral aqui, ó. Ó. Ela vai assim. Ó. Pra poder encaixar essa parte que dentro da gaveta assim, ó. Ela entra e dentro assim, ó. Ó. Eu mostrei para vocês como montar gaveta, né? A gente tá montando uma cômoda. Hoje eu tô contando essa ajuda da minha sobrinha para gravar. Agora a gente vai montar a cômoda propriamente dita, ó. Pelo desenho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Que são essas duas peças. Que vai essas cantoneias em cada cantinho aqui, ó. Assim. Assim. E assim. E a cômoda tá ali, ó. São as duas laterais e essa é a parte de cima. Então a gente vai montar ela agora. Mas depois eu mostro para vocês como que põe essa outra parte da colunça na gaveta. É importante pôr aqui primeiro, montar o esqueleto e depois você regula a gaveta. Beleza? Daqui a pouco a gente coloca. Música 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 Agora é só pregar. Tomar cuidado com o dedo. Música 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 Música